Na companhia de uns raios de sol que contrariam as previsões de mau tempo, aqui estamos, na iniciativa do jornal Região de Leiria, na Festa do Desporto, 11ª edição. Como sempre, nós temos muitos atrativos, muitos motivos para vir ver, para vir conhecer, para vir participar individualmente, em família, com mais ou menos determinação. Vai ver que há um mundo de oportunidades, de atividades, de propostas que vão despertar o seu interesse. Nós temos dezenas de coletividades, temos centenas de atletas, há um programa completíssimo que está em curso, que pode acompanhar em regiãodeleria.pt. Hoje, sábado, amanhã, domingo, são muitos os motivos de interesse, é mesmo uma grande festa do desporto, só falta a sua presença a acompanhar-nos. Obrigado. Obrigado.